Fala galera, então se tanto pedir pra gente trolar um membro aí, a gente decidiu trolar o PM aí ó, PM RJ do clã Ele é um cara que tá evoluindo aí, melhorando a noção de jogo dele, a skill depois que a gente conversou Teve que conversar muito com ele, tá, xingar bastante, mas o cara que vem melhorando aí a skill dele Aí eu falei com o Shinks aí, vamos trolar ele, Shinks, vou falar pra você passar a TV que tá estranho isso aí e tal Aí você fala que você achou um hack nele aí Daí o Shinks pegou e perguntou pra ele aí, que que é esse Easy Anti-Cheat, que é aquele anti-hacker do Allface Aí foi lá, ele ficou em choque, começou a ficar em choque e eu não deixando ele falar e falando que que cai ele, vocês vão rir pra caralho Se vocês gostam de vídeo assim, deixa sugestão aí galera E deixa o like aí, vamos tentar bater bastante like nesse vídeo aí pra ver que vocês curtiram hein galera, é nóis Eu fiquei sabendo que tem umas ideias dessas aí mesmo, fica ligado Shinks É, não, não mete o louco não Pedro, ontem, ontem ele demorou pra entrar numa partida no CFA por causa de resolução hein, porque ele tava mexendo Joga mil e vinte e quatro Joga outra resolução, não dá pra, aham Outra resolução não dá pra, não dá pra jogar Não dá pra pegar o hack, é, tem uns treinos mesmo que o hack só pega na resolução certa Shinks Coloca aí, coloca aí, olha isso aí Chill, chill, cala a boca, cala a boca, chill Aqui, nós tá, a gente tá, aqui, investigando Cara, eu nunca pesquisei sobre hack, cara Aham, vamos ver isso agora, vamos ver isso agora Vai lá aí Shinks Tem por que eu jogar, fazer isso agora É, pelo enquanto tá, beleza Esse, até que arrombado aí fica, até, cara, sabe o que é isso? Ele quer um motivo pra me tirar do clã, cara, é isso Ele quer um motivo pra me tirar do clã, é, cara, ele não gosta de mim não Ele é parceiro Oxe, ô PM, cê tá em choque? Cê tá em choque? Não, mano Essa desconfiança aí eu não gosto não, véi Tá em choque ele, pô Tá em choque Não aguenta não, vai peidar, não aguenta não Não aguenta não Quase, primo, quer tirar alguém de você do clã, mano? É parceiro, véi Tu ficou te defendendo as reunião aí, pá, aí, ó Aí, ó, há um mês atrás teve uma reunião aí, todo mundo jogando bomba e... Tô dando não, tô dando não Não, a gente defendeu as reunião aí Pode me, Twitch, pode me, Twitch Cala a boca, Poismitio, move essa porra aí, véi Move aí, move aí Oê Pegue esse Shinkerc aqui, ô PM O que? O que é o que? Aham? Shinkerc aqui Aham? O que é o que? O que é o que? Achou, Shinks? Esse Shinkerc aqui, pô, tá aqui, ó Clica aí nessa parada aí, não sei o que é isso, não Ele fechou a TV, Shinkerc? Ele fechou a TV? Não, não, tá aqui Clica aí, não sei o que é isso Tá aqui, pô Bezer anti-shinkerc, o que é isso? Não sei o que é isso, clica aí, pô Não Uai, você não sabe Como é que você não sabe o que é que tá no seu PC? Vê se é um executável, Shinks Vê se é um executável Vê aí, Shinks Achou mesmo, Shinks? Não, poucas ideias Achou? Deixa eu te falar Então, beleza OPM Printa aí, Printa aí, Shinks Pra não botar de prova Vai fazer um vídeo aí falando que hack aqui não Já, Printa aí, Shinks Pode printar, Shinks Pode printar que a gente achou o hack aí, véi Fala Mano, a voz dele tá no menos Menos 11 aqui, tá alta pra caralho Fala Tá ligado aquele jogo de ratinho? Aham Tô ligado, aham Eu esqueci o nome Jogo de ratinho Ô, Shinks Pode Ô, Shinks Pode pegar aí Pode Não Printa aí, Shinks Aqui é poucas ideias Hack aqui não Mano Que ideias Que você era mó noob Mó carregado no CF Agora tá mitoso aí na parada Não Poucas ideias, mano Poucas ideias Poucas ideias Achou mesmo, Shinks? Tirou o print? É sério? Então, beleza Entra lá Não, cala a boca, mano Xiu Aí, ô Thiago Chama o hack no PM aí, véi Falou Pode chicar do clã, Shinks Aê, PM Tá quitando do TS também? Não tem nada não, cara Aquilo ele não tem uma face não, véi Ô, Shinks Vê se é uma face isso pra mim Descobre aí Não é uma face não, cara Aquele jogo do rato Jogo do rato Vê aí, Shinks Jogo do rato, cara Olha lá, Shinks, ó Clica lá Clica lá Clica lá Clica lá Clica aí, Shinks Tamo achando o hack no PM aqui, ô Thiago Ó, pegamos na, na Na parada Ô, Shinks Você que manda, mano Pode clicar, Shinks? É que é Você que manda, véi Achou mesmo? Tirou o print? Tirei Então, beleza, então Ô, PM Beleza, valeu, tá, meu amigão? Bem que a gente suspeitou aqui Tá certo aí Caralho, vou parar É zoeira, PM Ô, PM Ah, vai tomar no cu, mano Você não faz não, velho Vai tomar no cu, velho Ô, mano Vai tomar no cu, mano Vocês são tão viados do caralho Tô zoando, PM Nós acreditamos Tô zoando Ninguém ficou boa lá, de verdade, mano Cê é louco User joined your channel User joined your channel E aí, Thalio E aí, Shinks Falei, falei Tô jogando contra o Headshot RJ aqui, véi O Headshot RJ Meu sonho de Tente abaixa Ô, não é culpa minha não, mo Foi eles aqui Aí Ele mutou que eu Quebrou ele na porrada Lá, véi Aqui ficou de viadagem Nossa, mano TVP aberto Não estreia em jogar Nossa, mal viadão mesmo, mano Ô, PM Agora, na moral Falar com você, na moral Tô feliz com sua evolução, mano Você evoluiu mesmo Tá no CFzinho Eu tava zoando, pô Isso aí foi uma brincadeira Que eu combinei com o Shinks aí Pra dar aquela trollada de leve, né Entendeu? Isso não para não, mano Passou o cara do coração, velho Ô, eu peguei o Wazer O Wazer Anti-Cheater E esse cheater aqui? O Wazer Anti-Cheater Não, não, não Isso não é Do rato, é do rato O próprio Wazer Anti-Cheater Do Wazer Anti-Cheater Não, é porque É porque Tinha um jogo que eu jogava Eu não sei se vocês conhecem Transformix Transformix Isso, eu usava Hacker naquela porra Bagulho de voar Aí quando ele clicou nesse Wazer Anti-Cheater Apareceu um Hacker Eu pensei que era essa porra Entendeu? Ah, mano Meu Deus Esse cheater aqui Tenta aí Tenta aí Tenta aí